E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como limpar essa calcificação aqui, ó, que formou na piscina de borda infinita. Tá vendo? Tô passando a primeira de mão aqui com a espátula, porque ela ficou muito grossa. Essa calcificação tá feia demais, ó. A grossura que tá, você tá vendo? Essa é uma das mais difíceis de limpar. E eu vou tá passando a primeira de mão com a espátula. A segunda de mão vai ser já com o ácido. Mas primeiro eu vou ter que esfregar ela inteira. E depois passar a mão de ácido. E assim que eu acabar aqui, eu já mostro pra vocês aí o resultado, beleza? Beleza? Olha pra você aí como ela tá de fora a fora. De fora a fora com essa calcificação. Aí eu vou fazer aqui o procedimento e já mostro pra vocês o resultado, beleza?